Oi gente, entrando no Facebook também, e é muito estranho porque no Face é o contrário e aqui não é. Mas no Face é o contrário só pra gente. Ah, sim. Quer dizer, eu não sei. Não sei também, não lembro. Entrou. Beleza. Gente, a gente tá meio atrasadinho, mas antes tarde do que nunca. Deixa eu colocar aqui de novo no Facebook, né? No Facebook. E aqui também. É. E aqui, que hoje é live de casal. Meu Deus, eu tô nervosa. Eu já tô em desespero aqui. Não, deixa eu falar. Esperando o povo entrar também, né? Fica no comentário. É, e como eu entrei meio atrasadinha, pode ser que leve um tempinho o povo entrar. É, dessa vez a culpa foi minha do atraso, tá, gente? Que eu tava fazendo umas outras coisas aqui. É que eu sou muito ocupada, tava fazendo outra live pro trabalho dele. E aí eu arrastei ele pro meu. Acontece. E assim volta. Eu não sei se tem como eu... aqui, ó, pinho. Tem sim. Pronto. Facebook certinho. Já tem gente no Facebook. Olá, pessoal que tá aí no Facebook. Oi, gente do Facebook. Deem oi aí pra gente saber quem é, que a gente não viu aqui quem entrou. É, não aparece. Só quando a pessoa comenta, né? Tem vezes que aparece, tem vezes que não aparece. Eu não entendo o Facebook. Mas o bom do Facebook é que deixa os comentários aqui no InstaSome. Então, gente, quem comentar aqui no ao vivo, comenta no IGTV também, por favor. Então, primeiro, oi, Gi. Tudo bem? Olá. Eu vou primeiro fazer os meus recadinhos aqui, aí ele se apresenta, depois a gente passa pras perguntas que eu já recebi no Stories. E podem perguntar o que vocês quiserem aí nos comentários. Lembrando... Oi, Angela. Lembrando que a gente só vai responder, obviamente, que a gente tiver a vontade pra responder. Ele mais tranquilo. Por aí, ele pode falar qualquer coisa. Mas eu já sou mais... chatinha. Então... Eu falo sobre quase tudo, tá? Mas a Lari, vamos ver os limites dela aí, o que ela quer falar ou não. Oi, Cris. Então, primeiramente, pra quem não me conhece, eu sou a Larissa. Eu sou uma sexóloga em formação. Eu já era pra estar formada, mas por causa dessa confusão aí, minhas aulas estão suspensas, o que é bom pra vocês, porque aí os meus cursos online, minhas consultorias, estão com desconto até eu me formar. Então, esse desconto está prolongado. Atualmente, eu tô dando um curso que começou segunda-feira, chamado Sexualidade Repaginada. Eu tô super animada. Ele tá sendo o meu queridinho, o meu baby. E ele já começou na segunda, mas as portas estão abertas até domingo. Oi, Michael. E... Então, pra quem quiser mais informação, dá uma olhada nos meus posts, que tem um pouco da descrição dele. Me manda PV, que eu mando todos os detalhes. Ah, Tia, você não vai participar agora, não. Mais tarde. Quem sabe eu chamo o pessoal pra entrar e falar com a gente. Aí eu deixo. Depois eu te pergunto. Então, o curso Sexualidade Repaginada é online por três semanas. Começou segunda, mas as portas estão abertas até domingo. Então, entrem em contato comigo por PV, que eu dou todos os detalhes pra vocês se inscreverem. Consultorias online também estão disponíveis, tanto individuais, quanto pra casais, famílias, casais, trisais, quadrisais, enfim. Lembrando, né, gente? Decoraçãozinho, like, se inscreve, me segue aqui no Instagram, me segue no Facebook, me segue lá no YouTube. É tudo larissasrpongo. Vocês me acham nesses lugarzinhos todos. E cada um tem sua vantagem. Acho que, assim, as lives. Essa semana, né, ontem a gente teve com o Agni sobre masculinidade tóxica, que foi super produtivo. Obviamente que em uma hora não dá pra cobrir tudo. Acho que nenhum desses temas que eu escolho dá pra cobrir tudo em uma hora, mas enfim. Nem tema do mundo. Por isso que vocês têm que fazer as consultorias e os cursos vão lá. E semana que vem, em vez de terça e quinta às 19, na terça, excepcionalmente, vai ser às 20 horas, que eu vou fazer com o meu amigo da pós, Vinícius, que é psiquiatra. Então, a gente vai estar conversando aí sobre sexualidade e algumas particularidades aí. E esse lado, né, do psicológico e também médico. Ah, causa é o que combina. Fofo que fica. Ah, que lindo. E por enquanto é isso. Aí na quinta-feira vai ser 19 horas normal e eu provavelmente vou fazer uma review de uma série, provavelmente. E na outra semana aí eu retomo, porque eu coloquei pra votar se era pra fazer de casal ou só eu. E teve gente que pediu pra ser só comigo. Então, aí eu vou abrir pra fazerem perguntas só comigo. Mas eu tava querendo mesmo que ganhasse a votação de casal, que eu acho legal. É, eu já acho complicado, mas tudo bem. Porque te envolve, né? Vamos lá. Agora se apresenta. Diga o que você quiser pra internet. Vamos lá. Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas, pra quem não sabe quem eu sou. O meu perfil aqui do Instagram tá como leorus.dayoborne, que é um nick, um nome que eu utilizo em vários lugares há algum tempo já. E no meu perfil eu posto algumas fotos mesmo, algumas coisas. Mas recentemente eu tenho, eu iniciei um trabalho aqui na internet também, a princípio, com questão de livros, RPGs e coisas relacionadas a isso. Não tem nada a ver com o que a Lari faz, realmente. Coisas completamente diferentes. E eu estudo pedagogia na USP, apesar de ter vontade de mudar de curso. Eu tô pensando, eu tô decidindo entre mudar de curso ou fazer o que eu tô agora, ou terminar a pedagogia e fazer uma especialização. Ainda não decidi, mas tô balançado pra provavelmente fazer especialização depois. De importante eu acho que é isso. Faz o que eu chamar aí da editora. Eu falo. Ah, e além disso, eu só queria deixar bem claro que eu sou mais novo que ela. Eu tenho 23. Bem mais novo. É a barba, gente. É, a barba engana. A barba engana. E eu pareço ser bem mais nova, mas eu já tenho 30. Mas ó, meus cobertos brancos não me enganam. Gente, barba é uma coisa que, assim, te dá uns 5 anos a mais tranquilamente. Então, se você acha que você tem cara de bebê, deixa a sua barba crescer. Eu não tenho essa opção, né? Mas melhor, geralmente, você tem mais nova mesmo. Tô falando pra quem tem barba. Pra quem tem barba. Gente, eu vou começar com as perguntinhas que eu recebi nos stories. E depois a gente passa pras perguntas aqui. Mas podem ir colocando aí nos comentários a hora que vocês quiserem, tá? Vamos lá. Eu coloquei duas perguntas de pessoas diferentes que, na verdade, uma coisa tem a ver com a outra. Como foi o começo da relação de vocês? E a outra foi. Já começou aberta a relação? Você quer falar? Você começa. Você começa? Você começa e fala depois. Bom, quando a gente se viu pessoalmente, eu achei ele já meio familiar, mas eu não me toquei. A gente tava num encontro de amigos que foi organizado pela TUI e pelo Biel, que era o canal que antes se chamava Sensualize Moá no YouTube. E eles falam sobre relacionamento, sobre sexo, sobre autoestima. E agora eles também falam bastante sobre liberdade, enfim. E esse encontro, aqui em São Paulo, e depois fomos pra uma festa. E antes a gente mal se falou e tal. Eu falei com outras pessoas que eu já conhecia melhor online. E na festa, a gente... Ah, tá interagindo ali o comentário. Oi, Sol. Saudades também. Ai, tem outra perguntinha. Qual é o sentimento mais comum entre vocês? Parece que é irmão. Ok, depois eu respondo isso. Aí a gente... Gente, foi muito fofo. Ele tava com uma camisa preta que ele gosta bastante até hoje, que tem as fivelas. E, enfim, eu puxei as fivelas. Eu falei fivelas e puxei ele. A gente ficou tal, conversou e não sei o que. Aí, no final, a gente foi se adicionar no Facebook e tudo mais. E a gente se tocou que a gente já se tinha. Mas a gente nunca tinha falado no privado, só nos grupos, né? Lá da Tui e do Biel. E, enfim, não tinha ido pra frente conversa só entre nós dois. E, então, foi engraçado isso. Porque a gente já se tinha aí no contato e não tinha percebido. E aí, a gente... Eu tava... Eu tinha acabado de me separar. E a gente continuou se falando. Eu, inclusive, voltei pra Austrália. É... Passei um mês e meio lá. Aí voltei pro Brasil. E um tempo depois, acho que foi novembro... É, lá no Rio. Que eu voltei. E aí, acho que foi dezembro já que você voltou pro Rio. Foi, foi. Porque ele é carioca, mas mora aqui em São Paulo. E aí, quando ele voltou pra lá, ele mandou mensagem de novo. Que a gente meio que perdeu um pouco o contato durante um tempinho. É, basicamente, enquanto você tava na Austrália, né? É. Quando eu tava na Austrália, a gente ainda se falou um pouco, mas não... Poucais vezes. Poucais vezes. Poucais vezes. Poucais vezes. Poucais vezes. Que eu tava lá. E foi isso. Aí ele mandou mensagem, a gente voltou a se ver e o troço engrenou. Muito mais do que a gente imaginava. Acontece. Esse lance do... Que a pessoa perguntou, né? Se já começou aberta a relação? Sim. Sempre foi aberta. Até porque a gente nem tinha a perspectiva de eu ficar muito tempo. A princípio, eu ia ficar poucos meses e ia voltar pra Austrália. Aí eu resolvi fazer pós. E aí, abriu mais possibilidades pra relação. Mas como eu sou uma nômade, em tese eu moro no Rio, e eu já tive relacionamento aberto durante a faculdade também, foi uma coisa natural ser aberta. Então, o engraçado é que essa pessoa que fez essa pergunta, depois me mandou no privado o comentário. Ai, que besta. Eu tô me sentindo besta de perguntar essas coisas. Porque é óbvio que nenhuma relação começa aberta. Mas, na verdade, a nossa começou, nunca fechou. A que eu tive aberta na faculdade, ela foi aberta durante uns 15 meses, aí a gente fechou. Aí, eu não lembro quanto tempo, se foi um pouco menos ou um pouco mais de um ano. Abriu de novo e ficou assim até terminar. Então, tem relações que começam realmente abertas e às vezes nunca fecham. Acho que será o nosso caso, inclusive. Qual foi a outra pergunta aqui? Qual o sentimento mais comum entre vocês? É difícil citar um só. É, sei lá. Não sei. Eu me divirto muito com ele. Antes eu me incomodava mais com o humor dele e o drama, o meu drama king. Agora eu já não ligo mais e faço piadas. É que eu tenho uma questão muito particular minha, que eu me irrito muito fácil com algumas coisas, mas eu me acalmo em pouquíssimo tempo também. Não tem porquê, resolve. Ele acha que alguma coisa se perdeu e dois minutos depois ele acha a coisa. A gente tem que lidar com as coisas, né? Acontece. Eu acho que é isso. É diversão. É amizade. Eu gosto muito da química que a gente tem. Diverso. Eu gosto do gostosinho do beijo. Giovana ali perguntou. Qual a diferença entre relacionamento aberto e simplesmente ficar? Você acha que ficar é um tipo de relacionamento aberto? Vamos lá. Só que, de repente, com tanta frequência? Sei lá. Não, então. As pessoas dão nomes diferentes. A questão principal disso é que quando você está falando de ficar, geralmente é subentendido. Que é aberto. Não, quando você fala de ficar, geralmente é subentendido que é aberto, que você pode sair com outras pessoas. Mas, em geral, a maioria das pessoas não aborda isso diretamente. Então, às vezes, acaba tendo até problemas. Não estou dizendo que é a regra para todo mundo. Agora, a questão de relacionamento aberto, desde sempre, geralmente já se tem uma conversa. Você já conversa em algum momento, não é sempre logo no início, mas geralmente se conversa diretamente sobre isso. Sobre como vai ser isso, como vai se abordar, o que vocês consideram uma coisa ou outra e tudo mais. A Giovana completou ali. Ficar sério. Esse lance de ficar sério, eu tinha mais essa visão nessa época da faculdade. No sentido de, beleza, estamos ficando. É relacionamento aberto. Era mais no sentido de não me pergunte que eu não conto. Então, cada um tinha liberdade para ficar com outras pessoas, mas não se falava nisso. E, quando ficava mais sério, aí ele me pedia namoro e a gente fechou o relacionamento. Aí, começou ciúmes a parte dele, eu não aguentava, abriu de novo. E ele topou continuar comigo. Mas, hoje em dia, eu vejo que tem muitos casamentos, inclusive, que são abertos. Então, não é porque o relacionamento é aberto que ele não é sério. Ai, Pri! Maravilhoso, ela falou. Ó, a... Não tô conseguindo ler o nome. Patrícia? Coisa de Valery falou que era companheirismo, isso? É, sim, sim. É difícil falar um sentimento só. É. A gente achou... Inclusive, agora, na pandemia, eu vim pra cá. E a gente achou que, no primeiro mês, ele já ia me expulsar. Ou eu ia querer esganar ele. E, no fim, amanhã, alguns meses, né? É, finalzinho de março, que você chegou lá. Foi, o primeiro dia... É, primeiro de abril. Primeiro de abril. Eu cheguei 31 de março pra primeiro. Então, abril, maio, junho. Junho, agora. Então, é, três meses e pouquinho. E a gente tá... Ok, por enquanto. Vamos ver quanto tempo. Ó, a Patrícia perguntou. Ficar prevê acordos. Então, né? A Lari, quem fala melhor disso, mas... Até onde eu sei, tá? Quando você tá falando de ficar, você geralmente não conversa tanto. É mais subentendido do que realmente conversado de acordo, tá? Na maioria dos casos. Mas isso não é regra. As pessoas são diferentes. Pessoas têm relacionamentos de formas diferentes. Não existe uma regra geral. Existe o que funciona pra uns e o que funciona pra outros. Nunca é igual. A questão de ficar, eu acho que é uma coisa mais subentendida, mais ou menos, como namoro e casamento. Que as pessoas não falam e só supõem os acordos já pré-determinados socialmente. Então, o que é complicado. Porque num casamento ou num namoro, uma pessoa pode achar que o limite da traição é um e a outra pessoa achar que é o outro. E elas nunca conversam a respeito disso, o que pode trazer bastante problema. Então, é o que eu sempre falo, gente. Comunicação, 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 comunicação. Diálogo, diálogo, diálogo. DR não é pra ser temida. DR é pra ser uma coisa gostosa de vocês falarem sobre vocês, falarem do que vocês gostam, do que vocês não gostam, do que vocês estão esperando naquele momento. Se alguma coisa mudou. E é isso. Vou passar pra próxima pergunta aqui. Essa é mais pra mim. Essa é mentira. Como controlar o ciúme do relacionamento aberto? Aí uma outra pessoa perguntou e comentou. Como controlar o ciúmes do emocional? O físico já não tenho, mas da cumplicidade tá difícil. Fala um pouco de você, que nasceu desconstruído. Não, não é isso. Gente, é que assim, o sentimento de ciúmes, pra mim, ele é uma coisa que eu experienciei poucas vezes, tá? Que eu não tenho muitos casos disso. O que eu tive mais na minha vida não foi exatamente ciúmes. Foi, em alguns momentos, preocupação com as aparências sociais. E acabei me preocupando com o que as pessoas iriam pensar caso eu estivesse em um relacionamento aberto. Caso eu estivesse ficando com alguém e a pessoa ficasse com outra. Isso fosse lido como traição, de certa forma. Mas teve uma época da minha vida que eu me preocupei muito com isso. E eu não me preocupava exatamente com a questão de ciúmes. Não era exatamente ciúmes que eu sentia, né? Era mais uma questão de medo da rejeição social, do que poderia acontecer nesse sentido e tal. E era uma época da minha vida que eu tive questões pessoais mais... Que eu já trabalhei, mas complicadas um pouco, tá? Mas, desde muito tempo, eu tive relacionamentos abertos de maior ou menor duração. E, geralmente, eu tive esse tipo de postura. De saber que se a pessoa está ficando com outra ou não, independente disso. O sentimento que ela sente por mim não vai mudar simplesmente por isso. O sentimento que alguém sente por você, de amor, de companheirismo, de tudo isso, não vai mudar simplesmente por aquela pessoa querer ficar, querer ter relações com outra, tá? Mas pode mudar por conta de atitudes suas, pode mudar por conta de afastamento e outras questões assim. Por isso que eu nunca tive tanta preocupação com essa questão de ciúmes e tudo mais. Mas não é que eu não sinta ciúmes. É só que as vezes que eu senti foi muito pouco e muito poucas vezes. Muito pontual, com algumas situações, com algumas coisas só. Então, seria muito ótimo, maravilhoso se as pessoas todas fossem assim. Eu não sou. Lógico que a gente... Não é porque a gente está na não monogamia consensual ética que o ciúme simplesmente evapora, some e não existe mais. Que simplesmente as pessoas tiram o ciúme e ligam a conversão. Que seria essa felicidade em ver o seu parceiro feliz estando com outra pessoa. Isso não é verdade. Seria muito maravilhoso se fosse sempre assim, não? Desculpa. Mas só para fazer uma exerção e deixar claro, isso aí de conversão eu também nunca tive essa sensação não, tá? Nunca chegou a ter a tal da conversão. E lógico, a gente foi criado numa sociedade que erroneamente romantiza os ciúmes e fala que ciúmes é uma prova de amor, o que é um medo engano. E é muito mais questão de insegurança e posse do que qualquer outra coisa. É diferente você ter um ciúmes doentio, que você cria coisas. Ou é diferente quando a pessoa te dá motivos porque ela está quebrando acordos e aí está te deixando inseguro, inseguro pelas atitudes errôneas dela. E tem gente que faz isso de propósito. E outra é você sentir ciúmes porque, cara, você gosta da pessoa e vê se ela está gostando de outra ou saber que ela fica com outra e tal. Isso mexe com você. Isso é normal de acontecer. Tem outras pessoas que passam a sentir essa tal conversão. E tem muitas facetas e vertentes de como isso pode acontecer. Como eu controlo? Nem sempre eu controlo. A gente conversa. Não, a gente conversa. Eu estou doando, amor. Estou fazendo drama. A gente sempre conversa. Do jeito que ele está falando parece que eu sou ciumento doente. Eu estou fazendo drama, tá? Eu não estou falando sério, tá, gente? É brincadeira. É para ser cômico. Inclusive, a gente teve um terrenho semana passada num grupo e tal porque eu não gosto de certas interações se eu não tenho esse respaldo, digamos assim, de ele me relembrar e me afirmar publicamente que eu estou ok com ele, que eu estou firme na relação com ele. Então, isso é uma questão minha, temporária, espero. E que eu me senti mais frágil mesmo depois da separação. Então, desde a crise do meu casamento, eu senti que, por exemplo, a linguagem de amor, de palavras de afirmação, que são elogios, não eram importantes para mim e passaram a ser muito importantes. Então, é uma questão que a gente ainda está vendo como que a gente trabalha isso. E na questão da pessoa colocou, né? Que ela não liga para o físico. Isso é bem comum, né? Em muitos, até monogâmicos, que elas não se importam tanto com traição, né? Com a pessoa ser fiel, mas elas ligam mais para a lealdade. Para o marido voltar para casa e ser um bom marido, um bom pai. Isso é complicado. Mas tem homem que também tem essa coisa de, ah, se é só sexo, ou só uns beijos, uns pega, tudo bem, mas aí se tem algum sentimento, aí complica. O que acontece com a gente, que daí vem até, teve outra pergunta de como é o acordo da gente. A gente considera o nosso relacionamento hierárquico. Eu considero atualmente esse relacionamento nosso principal. Mas com a abertura dele não ser o principal, caso alguém, ele tenha algum relacionamento aqui em São Paulo que seja mais importante para ele. Ou eu no Rio, enfim. Então, teve um período, inclusive, no final do ano passado, que antes mesmo de eu estar com outra pessoa, eu já sentia que o nosso relacionamento não era o principal mesmo, só tendo ele. Eu sei que é estranho. Mas é como se eu sentisse que alguém no Rio ia ocupar esse espaço. Por um período até ocupou, mas depois se perdeu o sentido e também com a outra pessoa não deu certo. E ele levou muito na boa o meu outro relacionamento. Inclusive, ano passado foram dois, um mais no começo do ano e outro bem no finalzinho. E ele levou muito na boa. E isso é uma coisa que sempre me deixou muito bem, muito segura. Porque essas outras pessoas não gostavam que eu falasse tanto dele. Mas ele nunca ligou de eu falar dessas outras pessoas. Então, e essa coisa de falar, não falar, uma outra pergunta que a gente recebeu foi Você sabe quem são as pessoas com quem ele se relaciona, além de você, ou isso fica off? Aliás, obrigada. Adoro o caçainha que mandou. A princípio, no começo, até pouco tempo, não tinha essa de falar. A gente falava se queria ou... Enfim, ficava assim. Eu sempre gostei de falar e de ouvir. Só que aí, quando eu reparei que ele não ligava, ele não gostava... Não é que ele... Ele ficava ok de escutar, mas não era uma coisa legal. Então, ela queria que eu sentisse empolgação com as histórias que ela me contava. Mas eu não sinto empolgação. Eu sinto que, ah, legal, tudo bem. Você fez alguma coisa que você achou legal. Você teve uma experiência que você gostou. Mas é isso. Eu não sinto empolgação na história em si. Aí eu parei de contar. É. Para de contar detalhes. É, mas eu nunca dei tantos detalhes assim. Não, sim, sim. É, eu raramente falava. Tinha vezes que eu não falava. Enfim, ficou bem aleatório. Ele quase nunca falava. Aí, em FFD... Eu geralmente mencionava que tinha saído com alguém. Mas só... É, mas olha... E olha lá. Porque teve... Gente, eu fiz teste. Teve um período que, quando eu não mandava mensagem, ele levava sempre seis dias para dar um oi. Era só isso. Não era oi como você está. Não. Era só um oi. Gente, desculpa, mas... Sei lá. Eu sou meio avoado com algumas coisas. E também teve uma época também que, nesse período aí que você está falando mais, foi o período que estava mais chato. Várias coisas para mim também. Você sabe. Sim. Então... E aí, em fevereiro, a gente mudou algumas coisas do nosso acordo. E uma dessas era isso. A partir de agora, qualquer pessoa que você ficar, me conte. Então... Ou que vieram a achar que pode ter alguma coisa. É. Então, eu... Isso foi mais questão minha. Porque eu prefiro. Eu me sinto muito mais segura. Se a pessoa não me conta ou conta muito raso, eu fico criando muitas caraminholas e historinhas na minha cabeça. E que podem me fazer mal. Então, se ele me conta, eu fico mais tranquila. Eu prefiro saber. Eu, de repente, até acho que no futuro seria legal ser amiga da pessoa. Enfim. Ter um relacionamento de amizade. Mas não necessariamente. Mas pelo menos saber o que é que ele está sentindo. E não teria problema se ela passasse a ser a principal. Lógico que eu ia ficar triste, gente. Eu vou falar aqui. Ai, não. Ai, que lindo. Quero. Não. Não. Não vai ficar sentido. É magoado um tempo. Mas eu vou entender a situação. Ele está livre para que isso aconteça. Essa história de amizade que ela falou, eu acho meio estranho, tá, gente? Eu acho estranho. Claudinha. Eita, tá. A Claudinha falou no grupo. Pode entrar para a Riva Red. É, ela está aí. Então, está fazendo. Ela falou que está fazendo. Ele falou, Pri, música. Que lindo. Vocês estão juntos aí. Sim. Aqui. Deixa eu baixar aqui. Você já pensado em ser poli-amorista? Eu me considero poli, no sentido, poli de trisal, de todos se relacionarem entre si. Não que eu esteja fechado para essa possibilidade, mas eu acho que, no nosso caso, nem teria como. Mas, tipo, ele está em São Paulo, eu estou no Rio, enfim. Mas, eu acho muito difícil as três pessoas se gostarem. Entendeu? Eu acho complicado. E daí, se dá que ir para o qual com um afeta a relação com o outro também, porque vira uma unidade o trisal, né? Eu entendo melhor, para mim, eu acho que funcionaria melhor essa coisa em ver. Então, que foi o que aconteceu no passado, né? Em dois momentos muito rápidos, assim. Porque a primeira vez, então, a pessoa não deu certo muito rápido. Mas, era essa coisa em ver. Eu estava com o cara lá e com ele aqui em São Paulo, mas, né? Não tinha nada a ver com o outro. Mas, eu... Esse primeiro relacionamento, eu cheguei a me apaixonar, só não deu nem tempo de amar. E o outro, no fim do ano, eu cheguei a amar. Foi a primeira vez na vida que eu amei duas parcerias ao mesmo tempo. Que, primeiro, a paixão, eu me apaixonei. E aí, voltei a me apaixonar por ele. E aí, amando as duas pessoas, foi uma confusão. É, sobre isso que a Lari falou agora, de se apaixonar, amar duas pessoas. Eu só quero comentar, tá, gente? Na minha vida inteira, geralmente, quase sempre, eu sentia sentimentos de paixão. Não é amor, porque nem sempre eu cheguei a explorar isso. Mas, aquela paixão, onde você gosta, se importa, tem um carinho nutre pela pessoa. Quase sempre, na minha vida, eu senti isso por mais de uma pessoa. Quase sempre. Então, assim, acontece. É, eu lembro que, quando eu tava com o meu relacionamento aberto na faculdade, eu entrei um pouco em crise com isso. Deixa eu realizar aqui. Porque teve um momento que eu amava aquele meu companheiro, mas eu me vi apaixonada por outro. E essa coisa do sentimento foi muito confusa pra mim, porque eu me sentia errada. Porque, se eu tava com ele, como é que eu ia estar apaixonada por outro? Tudo bem, só ter aquela atração física, né? Ah, dá uns beijinhos lá num amigo colorido. E outra foi realmente me apaixonar. Não deu em nada, porque o cara não quis nada comigo, mas eu tive esse período de apaixonamento. Que me confundiu e eu me culpei muito na época. E, hoje em dia, eu já não tenho esse problema. Então, vocês não se relacionam com a mesma pessoa ao mesmo tempo? Seria uma relação aberta em Y? Eu diria V, né? Eu não sei qual que... Eu não lembro a diferença do Y. Eu lembro da T, que é um casal se relacionando com uma pessoa. Enfim, é isso. Eu gosto do relacionamento em V. Não tenho nada contra o Trisdall, mas eu acho muito mais difícil acontecer. E, enfim.